Então Luiz, hoje eu vou te mostrar como fazer a instalação de um padrão de entrada em um muro. Assim o pessoal da Cozerne poderá vir e instalar a energia na sua residência. E o que é padrão de entrada? O padrão de entrada é composto por equipamentos que precisam ser instalados na entrada da casa, sempre virado pra rua, hein? Para que assim a energia elétrica possa chegar na casa. Esse padrão tem caixa de medição, sistema de aterramento, disjuntores, eletrodutos e outros acessórios indispensáveis para a ligação. Se tudo for direitinho, de certa forma a ligação da Cozerne é feita em menos tempo, pois não precisamos fazer correções e a Cozerne não precisa marcar uma nova visita. Na hora de comprar materiais, temos que prestar atenção ao tipo de carga, disjuntores e condutores, hein? A escolha certa desses materiais garante a qualidade e a segurança do fornecimento de energia. É, agora eu vou te ensinar passo a passo da instalação. Tudo começa pela caixa de medição. Ela deve ser colocada na altura de 1,60m do chão, em relação ao topo da caixa. Depois, é a vez do eletroduto. Ele deve ser fixado no poste com fitas de aço inoxidável. É importante ter atenção com essas fitas de aço, hein? Elas devem estar distribuídas ao longo do poste com espaços entre uma e outra. E por que essa pontinha é torta? Ah, essa curvatura serve pra evitar que a água entre pelo eletroduto e quebre o medidor. Falando nisso, o eletroduto só deve entrar pela lateral, na parte inferior e fixada com arruelas e buchas de metal. Ah, e para proteger de possíveis sobrecargas, é preciso instalar um disjuntor compatível com seu medidor em uma caixa exclusiva, que deve ficar abaixo da caixa de medição, voltado para fora ou dentro do muro. E o poste? O poste que eu comprei deve ficar no máximo a 40m de distância da rede da COZERN. Já acabou? Ainda não, hein? Por último, vamos organizar o aterramento. O fio terra deve ser instalado dentro do eletroduto, passar pela caixa de inspeção e conectar-se a haste de aterramento, que deverá estar posicionada. A haste de aterramento deve ter a dimensão mínima de 2,40m por 16mm. Já a caixa de inspeção pode ser fabricada ou comprada em alguma loja especializada do ramo. No caso de fabricação em alvenaria, a caixa deve ter essas proporções, ou também pode ser de caixa de PVC pré-formada, ou de PVC com 100mm com tampão. Que ótimo! E depois é só cobrir o aterramento, né? Não, isso nunca! A caixa de aterramento deve ficar com livre acesso após a ligação. Bom, agora só basta solicitar a instalação de energia no site da COZERN, nas lojas de atendimento ou na rede credenciada COZERN Serviços. Tem em mãos seus documentos pessoais, hein? RG, CPF... Aí é só esperar que a COZERN faça a ligação. Pronto! Acho que agora eu aprendi! Pronto! Pronto!